Samba maioral Onde é que você se meteu Antes de chegar na roda, meu irmão? Samba maioral Onde é que você se meteu Antes de chegar na roda, meu irmão? A responsabilidade de tocar o seu bandeiro É a responsabilidade de você manter-se inteiro É de você manter-se inteiro Por isso chegou a hora Dessa roda começar Samba maioral Vamos todos celebrar Cerebral É assim que tem que ser Maiorão Mas é assim que é Tonta a cabeça e um buquete no pé Samba uma foça Tem hora amarrada É da pesada Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 s